Oi pessoal, dando continuidade a nossa disciplina de análise computacional de imagens, nessa sexta aula nós vamos falar sobre segmentação. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilha os vídeos com os colegas de vocês e vamos começar. Na visão computacional, segmentação se refere ao processo de dividir uma imagem digital em várias regiões, ou seja, em conjunto de pixels ou objetos. E o objetivo disso é a gente simplificar ou então até mesmo mudar a representação de uma imagem para facilitar a sua análise. Por exemplo, nós temos aqui essa imagem com algumas sementes. Nós podemos fazer a segmentação separando nessa imagem, segmentando o que seria fundo, o que seria semente. E conseguiríamos até mesmo isolar semente por semente a fim de obter vários atributos importantes dessas sementes, como cor, tamanho, formato. E tudo isso pode nos auxiliar muito na automatização da análise desses objetos. Então, existem várias metodologias de segmentação. Algumas se baseiam exclusivamente em atributos de cor. São essas metodologias, na verdade as principais metodologias, que se baseiam exclusivamente em atributos de cor, que nós vamos conversar nessa sexta aula. Mas existem também outras metodologias que além da cor consideram outros atributos, como formato, textura, e isso daí nós vamos ver mais no final da nossa disciplina. Então veja só, principais metodologias que se baseiam em atributos de cor. A gente pode falar da principal, que é o Threshold, o Linear. Nós temos aqui o método de Otsu. Nós temos modelos lineares generalizados, redes neurais artificiais e clusterização. Existem vários outros métodos, mas nós vamos nos concentrar aqui nesses cinco métodos que são os principais. Então eu vou dividir essa sexta aula em outras mini-aulas, em vídeos menores, para não ficar muito cansativo, onde nós vamos falar em um vídeo sobre o método Threshold, outro método de Otsu, outro modelo lineares generalizado, depois redes neurais e depois clusterização. Ok? Então para saber mais do que é segmentação de imagens, assista os próximos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima aula.